Vem voar comigo Nesta avenida há tanta vida O Big Ben não vai esperar Voa comigo e eu vou-te mostrar Assim que eu lá chegar Onde o ar vai estar Tão leve Muito em breve Podes ver-me Assim que eu lá chegar Oxford Street é mesmo ali E eu já vi O que vai acontecer E quanto ao tempo não há muito sol A saudade aperta a cidade encoberta E precisas de um casco É perfeita para ir sobrevoar Ouvi Vai voar comigo Vamos voar daqui Assim que eu lá chegar Onde o ar vai estar Tão leve Muito em breve Podes ver-me Podes ver-me Assim que eu lá chegar Oxford Street é mesmo ali E eu já vi O que vai acontecer E quanto ao tempo não é assim tão mau A saudade aperta a cidade encoberta E não vejo Portugal Mas voar todos os dias É normal ouvir Vem voar comigo Vamos voar daqui Vem voar comigo Vamos voar daqui Estou prestes a ir para Londres E queria fazer esta cançãozinha Come Fly With Me Do Frank Sinatra Só para vos dizer que vou fazer uma série Sobre mudar-me para Londres Nesta série vou pôr Maioritariamente vlogs Da minha ida para lá Mas Muitos outros vídeos extra engraçados Ainda nem fui Já estou cheia de saudades De toda a gente E de tudo Mas estou muito entusiasmada Porque vai ser super fixe E vou para lá fazer o que gosto E estou bem contente Mas pronto Espero que tenham gostado Deem um like no vídeo E subscrevam para assistirem Ao resto dos vídeos Do Moving to London Tchau La 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 E agora Tchau 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 Tchau